Esse vídeo é a parte 2 do último que postei, onde o Luffy mostra que tem o haki do conquistador mais forte da obra. Fiquem com as cenas a seguir. Isso é o que? Olha, olha, olha! Olha, 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 olha! Olha, olha, olha! O que? O que? O que? O que? Obrigado. É o meu Deus. Você está bem? Ok. Então, por isso, eu vou derrubar ele! Sim! Acho incrível alguns personagens aleatórios como essa conseguem ter uma química legal com o Luffy. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para estar fortalecendo.